Eu chamo agora para prestar o seu depoimento o companheiro Jorge Couto. O Jorge foi funcionário do Banco Mercantil de São Paulo, atuou no sindicato de bancários do Rio desde o começo da década de 60 até os dias atuais, sendo muito respeitado aqui pela categoria. Era vice-presidente na chapa eleita em 1971, mas foi impedido juntamente com outros companheiros de tomar posse. Mesmo sem compor a diretoria, continuou militando no sindicato na luta de resistência contra a intervenção que durou sete anos, ou seja, entre 1972 e 1979. Com a palavra, o companheiro Jorge Couto. Boa noite. O relato do companheiro presidente da comissão é correto. Eu não tenho no meu currículo nenhuma prisão concretizada, embora que com a intervenção de 1972, aliás, eu fui caçado antes da posse, em dezembro de 1971. E nós fomos processados pela Marinha. Tivemos um depoimento muito longo no DOPS e, posteriormente, também na auditoria da Aeronáutica, em outro momento. Mas, eu estava avaliando, muito mais do que o meu caso pessoal, o sindicato dos bancários, pela importância que tem, inclusive, na primeira lista de caçação, há cinco bancários, que são o Berto Menezes, Luiz Viegas da Mota Lima, Aloysio Palhano e Olímpio Fernandes de Mello. E o Salvador Romano Lossapo, que não era do Rio. O resto, todos eram do Rio. E, aqui, se travou muitos combates que ocorreram aqui, porque a perseguição, durante os 21 anos de ditadura, foram inclementes, sobretudo e, principalmente, depois do AI-5 de 68. É muito importante dizer, e eu quero passar para a comissão, o caso de um... ascensorista que trabalhava no prédio, e, quando a polícia entrou e deram um chute na porta, ele fez uma observação, isso é dos bancários, esse homem foi preso e nunca mais apareceu, eu só consegui os dados dele no livro de registro de empregados do condomínio. Eu passo uma cópia para a comissão para verificar. Mas, outro aspecto que eu queria colocar é que, nessa ditadura, no Brasil, não foi um caso isolado. Foi um aspecto que abrangeu toda a América do Sul, a ditadura na Argentina, no Chile. Mas, aqui, há um detalhe assim. Nós tivemos uma anistia que, de início, pode ter tido um lado razoável. Mas, por outro, acontece o seguinte, ela simplesmente acobertou os torturadores. O capitão do Rio Centro, hoje, é coronel, e outros casos. Então, é importante que a gente dê esse testemunho, e hoje alguém me perguntava, é importante dar esse testemunho para que fatos como esses não se repitam nunca mais. É importante que esses fatos não se repitam. E só deixaram de se repetir se houver uma reação mais forte do que é que tem tido até o momento, porque eu estava até comentando um livro sobre o holocausto, e um judeu dizia para o outro que era importante que todos soubessem para que aquele fato não se repetisse. Infelizmente, aquele fato se repetiu. E aqui, só não se repetirá se nós conseguirmos, se a Comissão da Verdade conseguir levar os seus propósitos até os limites finais, com a punição, nada de revanchismo nem de esforra, mas simplesmente justiça. As pessoas que torturaram, as pessoas que mataram, essas pessoas têm que responder pelos crimes e pelos malfeitos. E é importante também assegurar que esse sindicato, que tem uma história até gloriosa, até em função de antigos companheiros, como esses que foram, acabei de estar, e muitos outros, essa comissão tenha êxito total. São os nossos votos e nós desejamos felicidade. Obrigado, companheiros. Obrigado. 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 Obrigado.